Olá, sejam todos bem-vindos. Já em poucos minutos iniciaremos a nossa live. Hoje uma live que o Laboratório Amaral Costa resolveu fazer para os leigos. O nome da live é Saúde para Leigos. E nós vamos conversar um pouco sobre a Covid-19, sobre todos os aspectos, desde o primeiro caso, quando apareceu no final do ano passado na China, depois aparece o primeiro caso no Brasil em fevereiro deste ano. Em março, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia e chegamos hoje com 58 milhões de casos no mundo inteiro, mais de 6 milhões de casos no Brasil. O número de óbitos no Brasil, mais de 170 mil pessoas. Aqui no Pará, nós temos 266.780 pessoas que foram infectadas e mais de 6 mil óbitos. E durante esses tempos todos, a gente tem aprendido muitas coisas novas sobre a Covid. Cada dia sai um novo trabalho, um novo relato, a questão dos assintomáticos que transmitem a doença e que a transmissão começa um a dois dias antes dos sintomas. Isso foram descobertas importantes para que se pudesse melhorar o diagnóstico, o cuidado com esses pacientes. e também a questão da dose infecciosas e humanos, que ela não é conhecida, mas já está comprovado que o inóculo é um determinante na gravidade da doença da Covid-19 em modelos animais. E isto, obviamente, que pode ser transferido para a espécie humana. Por isso que usar máscara é importante, não só para prevenir a Covid-19, mas também para você diminuir a dose infectante. Ou seja, se você for infectado, você será infectado com uma dose menor de vírus. E os epidemiologistas, eles estimam que 10% dos infectados são responsáveis por 80% da transmissão do SARS-CoV-2. Então, isso é um dado importante e a gente tem que saber qual é o risco da exposição. Se você está em um ambiente que tem ventilação, o risco é menor. Se você está em um ambiente fechado, o risco é maior. O uso de máscara diminui o risco. E o tempo de exposição. Se você está perto de uma pessoa infectada, menos que 1 metro, 1,80, né? E você está sem máscara, o seu risco é maior. E se você, dependendo da profissão, dependendo da atividade que você desenvolve, você pode ter um risco maior ou menor. Os profissionais de saúde, eles têm um risco maior, porque estão em contato com os pacientes diariamente. E algumas outras profissões, um motorista de ônibus, um cobrador de ônibus, que estão ali num ambiente fechado, dia a dia, com pessoas tossindo, espirrando, Então, eles têm um risco maior. E aprendemos também que para progressão, para resultados ruins, depende de três coisas, basicamente. A idade do paciente, o sexo do paciente e as comorbidades. Então, isto são fatores que impactam na gravidade da doença. Por outro lado, tem outros fatores que podem estar relacionados aos casos mais graves de covid-19. A genética do hospedeiro, a genética do vírus e a imunidade pré-existente. Está comprovado em vários artigos científicos, vários trabalhos, que as pessoas que já foram infectadas por outros coronavírus, que causam aí resfriados comuns, essas pessoas têm uma imunidade contra a covid-19, contra o SARS-CoV-2. E elas podem não adoecer, ou se adoecerem, elas podem ter sintomas mais leves. Isto também já está muito bem estabelecido. Ontem me perguntaram se a gente já estava na segunda onda aqui no Pará. Eu diria que não, porque nós não saímos da primeira. A gente compara como se fosse assim. Um avião que estava aterrissando, por causa do Pará, e de repente arremeteu. Então, aumentaram os números de casos, mas não caracteriza uma segunda onda. E aumentaram por vários motivos. Nós tivemos aí alguns motivos. Nós tivemos a questão do sírio. As pessoas se juntaram no almoço do sírio. Após cinco, seis dias, nós tivemos um aumento significativo desses pacientes. Mas um terço da população tem essa resposta celular pré-existente. E eles vão ter um curso clínico mais leve. E isso depende também da variante viral, qual é a cepa que está circulando naquele local. E o que a gente percebeu, ou aqui no Pará, ou na segunda onda na Europa, é que está havendo uma diminuição da taxa de mortalidade. Um grande problema é que hoje o risco da gente contrair Covid-19 é maior dentro de casa do que fora. No primeiro momento, quando nós tivemos aí, em abril deste ano, maio, aquela quantidade muito grande de pessoas infectadas na nossa região, as pessoas, a grande maioria, ficaram dentro de casa. E agora os jovens estão saindo, estão sendo liberados, e voltam para casa e podem contaminar as pessoas que não saíram. Este é um problema. Porém, tem diminuído a taxa de mortalidade em vários países. E isto pode ser explicado porque nós temos mais jovens sendo infectados. Aumentou a testagem no mundo inteiro. E aqui no Pará não foi diferente, em Belém não foi diferente. Passamos a conhecer um pouco mais dessa imunidade pré-existente. Melhoramos o manejo do paciente. Nós aprendemos muito mais. E a melhoria da gestão. As condições que foram dadas para os profissionais de saúde também melhoraram. Nós já temos nesta live várias perguntas que foram mandadas previamente, pelo menos 14 perguntas que mandaram no Instagram do laboratório. Nós vamos responder todas. Responder também outras questões que estão sendo feitas por aqui. E esperamos que a gente tire todas as dúvidas dessas pessoas que estão em casa. Hoje nós temos um problema também das crianças, que 90% são completamente assintomáticas ou têm uma doença leve ou moderada. E por que isto? Isto está em estudos. Tem várias teorias que tentam explicar. Acredita-se que as respostas imunes inatas iniciais são robustas na criança. Há uma proteção conjugada da exposição sazonal a outros coronavírus que circulam aqui na nossa região. A própria diferença da expressão da AC2, efeitos não específicos de vacinação, e maior diversidade de células T de memória. Mas o que nós sabemos, e vamos entrar efetivamente nos assuntos que a gente estava propondo no início da live, que nós temos um período de incubação que pode durar aí de 5 a 6 dias, que é desde o momento em que o vírus penetra no organismo da pessoa até o aparecimento dos primeiros sintomas, a isto nós chamamos período de incubação, que em média é 5 a 6 dias, mas pode demorar até 14 dias. E a partir daí, o paciente que for sintomático, ele terá aqueles principais sintomas que todos conhecem, como febre, tosse, dor de garganta, uma dor tipo sinusite, náuseas, perda do apetite, alguns têm perda do olfato, do paladar, cansaço, dores musculares, dor torácica, dor nas costas, falta de ar. E alguns apresentam, o que a gente diz assim, dor de estômago, diarreia e falta de apetite. E alguns não apresentam sintomas, alguns pacientes são assintomáticos ou têm sintomas leves. E é estes pacientes assintomáticos que a gente tem muita dificuldade, obviamente, de fazer o diagnóstico. Chegamos no diagnóstico laboratorial, que é o primeiro ponto da nossa live. Se o paciente apresenta sintomas, nós vamos fazer os testes. Hoje, eu diria que nós temos quatro testes bons para serem utilizados no diagnóstico da COVID-19. O primeiro é o RT-PCR e que é considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde. Lembrando que muitos dizem assim, ah, faz um PCR. E aqui eu tenho que dizer para as pessoas que não são da área da saúde, PCR não é exame. PCR é uma técnica que a gente chama PCR, o RNA de cadeia da polimerase e RT que vem de transpitquês e reversa, de uma enzima que é utilizada. Nós também temos no laboratório um exame chamado PCR, que é a proteína C reativa, que não serve para diagnóstico de COVID. PCR, proteína C reativa, é uma prova de atividade inflamatória e que aumenta, altera todas as vezes que a gente tem uma inflamação, uma infecção ou uma lesão tessidual. E ela não serve para diagnóstico. Então nós utilizamos o RT-PCR para a COVID-19. Cada laboratório utiliza um protocolo diferente de PCR. Uns utilizam o protocolo do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos. Outros utilizam o protocolo da OMS, protocolo do Hospital Charité da Alemanha. Outros utilizam protocolos in-house. Então, existem diferenças nos testes de RT-PCR. Um RT-PCR detectado, positivo, ele significa infecção. Existe falso positivo? Existe. É muito raro. Então a gente não vai ter relevância para isto. Mas nós podemos ter falsos negativos. Ou seja, o paciente tem sintomas de COVID, tem tomografia sugestiva, ou seja, ele tem COVID-19, mas o RT-PCR dá não detectado, dá negativo. E isto pode ocorrer entre 20% até 29% dos casos. Bem, e isso não exclui a doença. Você pode, se for o caso, fazer novamente, um dia depois, dois dias depois, ou considerar o diagnóstico clínico epidemiológico. Esta é uma situação. Nós temos também, este RT-PCR, ele pode demorar um dia, dois, três, quatro, depende para onde vai, onde que é feito, e etc. O local que a pessoa está. Nós temos um outro RT-PCR, que é chamado RT-PCR rápido, que pode sair o resultado entre 40 e 50 minutos, e é um teste também muito bom. Nós temos um teste, nós temos dois testes rápidos, que não é aquele de furar o dedo, não, é um teste rápido, que se relaciona ao vírus. Nós temos o teste molecular. Esse teste, ele é excelente, e temos o teste de antígenos, que detecta proteínas virais. O teste de antígeno demora em torno de 15 minutos para sair o resultado. O teste molecular, se for positivo, 5 minutos. Se ele for negativo, em torno de 13 minutos. Tanto o teste molecular como o teste de antígenos, ele tem uma sensibilidade menor do que o RT-PCR. Porém, eles são tertes de diagnósticos rápidos, importantes. E, todas as vezes que você tem um terte molecular positivo, um terte de antígeno positivo, também fechou o diagnóstico. Diagnóstico. Eles têm alta especificidade. Então, são tertes exatamente para você detectar rapidamente o paciente que está infectado, poder tomar as decisões necessárias, poder isolar este paciente, rastrear contato, e isto tudo de uma maneira muito rápida. E esta é a finalidade do teste molecular e do teste de antígeno, é ter um resultado imediato. Hoje mesmo, a Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, eles desenvolveram um teste teste e publicaram um trabalho hoje, um dos autores, o doutor Daniel Laremori, ele disse o seguinte, hoje isto, nossa descoberta geral é que quando se trata de saúde pública, é melhor ter um terte menos sensível com resultados hoje do que um mais sensível com resultados amanhã. então, esses tertes, eles são excelentes, todas as vezes que ele dá positivo, confirma o diagnóstico, ele negativo, obviamente, nenhum terte negativo descarta diagnóstico, o próprio terte RT-PCR, ele pode ter falsos negativos, e isto em qualquer trabalho científico publicado no mundo inteiro, hoje mesmo, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, publicou uma nota em que ele afirma em 20% de falsos negativos no teste do RT-PCR. Bem, feito isto, nós precisamos utilizar também para estes pacientes os biomarcadores inflamatórios, é importante solicitar uma proteína C-reativa, um LDH, a ferritina, onde é possível uma interleucina 6, e o simples hemograma, tem um dado no hemograma que é muito importante, que a gente precisa olhar com mais cuidado o hemograma, valorizar a informação que este hemograma pode trazer para nós, que é a linfopenia, a diminuição acentuada de linfócitos, e uma relação neutrófilo-linfócito. A gente divide o neutrófilo pelo linfócito e ele vai dar um valor. Se este valor for menor que 1,5, o risco inflamatório é baixo. Se o valor é entre 1,5 e 3, o risco inflamatório é médio. E se este valor for maior que 3, o paciente tem um risco inflamatório alto. E em algumas situações, em alguns países, eles utilizam o hemograma como fator de gravidade e como até um sinal para internar este paciente de acordo com a quantidade de linfócitos presentes. Então, um simples hemograma pode definir até uma internação. Então, feito o diagnóstico, alguns pacientes querem fazer sorologia. Então, vamos entrar na sorologia. Eu preciso, antes de entrar na sorologia, dizer que o paciente que tem o RT-PCR detectado, que teve um diagnóstico ou teste molecular ou teste de antígeno ou um RT-PCR rápido, ele não tem pressa para fazer teste sorológico. Então, embora o Ministério da Saúde recomende fazer teste sorológico após o oitavo dia, a Organização Mundial da Saúde após o décimo primeiro dia, nós recomendamos ninguém fazer teste sorológico antes do décimo nono dia, antes do vigésimo dia. não tem nenhum benefício, nós não fazemos diagnóstico de covid aguda com teste sorológico. Então, nós vamos usar o teste sorológico com outra finalidade, nós vamos utilizar o teste sorológico para diagnóstico tardio da covid-19, um paciente que não teve acesso ao RT-PCR ou que teve um RT-PCR não detectado negativo, nós podemos fazer um teste sorológico. E quando eu falo teste sorológico, são dois só. A sorologia exclusiva para IgG ou a sorologia para anticorpos totais. Somente estes dois. e eu posso utilizar a sorologia para IgG para selecionar doadores de plasma convalescentes, para medir uma possível imunidade, que nós não podemos garantir, vamos falar isso mais na frente, para rastreamentos populacionais, para saber num bairro, numa cidade, num estado, quantos pacientes foram infectados e a mesma coisa é o teste de anticorpos totais, que é um teste que você pesquisa junto, IgA, IgM e IgG, a gente chama anticorpos totais, o resultado é só reagente, não reagente. Ou seja, se a pessoa foi infectada, ele terá um resultado reagente. Temos que entender também que um paciente que tem um RT-PCR detectado, a Organização Mundial da Saúde recomenda que nos próximos 90 dias, ele não realize nenhum outro teste de RT-PCR, não há necessidade. E também nós podemos ter RT-PCR detectado, positivo, no paciente que já se recuperou. E aí nós teremos, nesta situação, a presença de vírus não viáveis, fragmento de genomas não infectantes, vírus envolvidos por células imunológicas, e aí você vai detectar, vai dar positivo, mas ele não está transmitindo. E para você saber se está transmitindo ou não, seria ideal fazer um exame que não é feito de rotina, que é justamente a pesquisa do RNA subgenômico. A presença do RNA subgenômico provaria que este paciente está transmitindo a doença. Mas poucas instituições realizam este teste. A gente estima que alguns pacientes, com três meses, essa IgG e anticorpos neutralizantes podem declinar. Mas nós não conhecemos isto nos RNs, nos pacientes idosos, nos imunocomprometidos, nós conhecemos nos adultos. Aqui em Belém, por exemplo, são dados nossos, do Pará, pesquisa realizada por nós, 30,4% dos pacientes que tinham IgG perderam com 90 dias. Não tem mais IgG. E também pacientes que tiveram RT-PCR detectado, tiveram tomografia sugestiva e não desenvolveram anticorpos. é não reagente à IgG. Isso nós sabemos desde o início da pandemia, porque a Organização Mundial da Saúde já tinha se posicionado, já tinha publicado um documento em que dizia que, em relação aos anticorpos, alguns pacientes terão respostas fracas, moderadas, tardias ou ausentes. Ou seja, não haverá resposta de anticorpos. É improvável a gente fornecer imunidade através da IgG contra a reinfecção. Existe uma imunidade pré-existente, pelo menos num terço das pessoas, como eu falei de reação de imunidade cruzada com outros coronavírus, que pode melhorar a gravidade da reinfecção. porém, a imunidade por células B e T de memórias específicas para Sars-CoV-2 podem fornecer proteção contra uma reinfecção sintomática ou grave. Quanto tempo nós temos de imunidade? Que é outra questão da da live. Por quanto tempo? já saíram vários trabalhos mostrando três meses, a Universidade de Oxford publicou um trabalho na quinta-feira passada garantindo que são seis meses e nós estamos aí com toda essa quantidade de pessoas infectadas no mundo inteiro, nós temos até hoje 26 casos comprovadamente de reinfecção. Então, são raros os casos de reinfecção. Se são tão raros e nós já temos aí 11 meses de pandemia, a gente poderia dizer que a maioria dos pacientes que tiveram Covid-19 tem 11 meses de imunidade. É óbvio isto. Agora, é claro que não é fácil comprovar imunidade. para eu comprovar reinfecção, para eu comprovar uma reinfecção, eu tenho que ter o sequenciamento genético do primeiro vírus, o sequenciamento genético do vírus da segunda infecção e comparar para ver se eles são diferentes. E aí a gente comprova uma reinfecção. nós sabemos que os outros coronavírus podem causar o que a gente chama de persistência viral. O que é persistência viral? O paciente tem a virose, o organismo reage, destrói praticamente todos esses vírus, mas uma quantidade muito pequena de vírus pode ficar escondido, entre aspas, no organismo do paciente e depois de algum tempo, por uma baixa de imunidade, esses vírus voltam a se multiplicar, voltam a causar sintomas e o indivíduo pode transmitir novamente a doença. O Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos, eles publicaram recentemente um documento para você poder fazer a comprovação de reinfecção. É óbvio que nós vamos ter vários casos sugestivos de reinfecção, mas que a gente não pode comprovar laboratorialmente. Então, a gente não pode dizer que não houve. Lembrando que a doença pode ser assintomática, então, nós podemos ter um paciente que já teve uma infecção e ele pode ser reinfectado assintomaticamente. E isto pode ocorrer e nós não vamos saber. uma coisa importante é a gente fazer o rastreamento de contato. Então, aquela pessoa que teve contato muito próximo de um paciente infectado, estava sem máscara, ficou mais de 15 minutos próximo deste paciente, numa distância menor que 1,80m, esse paciente ele deve ser isolado por 14 dias e você acompanhar este paciente. Se for o caso de testar e aí é uma decisão do médico assistente, do infectologista, você quiser testar este paciente não antes do quarto dia. O CDC recomenda testar no quarto dia e vários trabalhos mostram que se você testar este paciente entre o quinto e o sétimo dia e o resultado do RT-PCR for negativo, existe uma probabilidade de você tirar este paciente do isolamento. Mas a recomendação é que ele fique 14 dias por causa justamente do período de incubação do vírus. Então, esta imunidade por células B e T de memória específica para as covid-2 podem fornecer proteção contra a reinfecção sintomática ou grave. A outra questão é qual o tempo de isolamento? A pessoa teve covid ou tem covid leve ou moderada está em casa. Então, ele vai ficar no isolamento dez dias. Em dez dias, ele está liberado para sair desde que ele não tenha febre nas últimas 24 horas e tenha melhorado outros sintomas. Então, ele pode sair. Não precisa fazer nenhum teste, nem RT-PCR, nem teste sorológico. E ele está liberado. Pacientes imunocomprometidos, pacientes graves que estiveram internados, por exemplo, esses devem permanecer 20 dias em isolamento e fazer uma consulta com o infectologista para saber da possibilidade de já ser liberado. Excepcionalmente, poderá ser necessário um teste de RT-PCR. Na realidade, dois tertes com intervalo de 24 horas. Então, está praticamente banido a questão de teste para saída de isolamento. Então, não há necessidade. Por outro lado, a questão importante também da gente discutir é que não se utiliza resultados de tertes sorológicos, IgM e IgG para a saída do isolamento. A gente continua insistindo nisto que não há necessidade de se fazer tertes para a saída do isolamento. Muito menos rastreamento em profissionais de saúde para pesquisar IgM e IgG. A IgM e a IgG não medem infectividade e nem transmissão da doença. Portanto, não há interesse de utilizar tertes sorológicos para a tomada de decisões. As cirurgias eletivas que agora voltaram a ser realizadas também não há necessidade de fazer tertes sorológicos para a realização de cirurgias eletivas. Existem protocolos das sociedades médicas especializadas e de alguns hospitais que eles solicitam um RT-PCR 72 horas antes da cirurgia. Mas isso são critérios médicos. O paciente passará por uma consulta com anestesiologista com cirurgião para verificar a necessidade deste teste. E também há uma exigência hoje de alguns países que para você também entrar no país tem que apresentar um teste de RT-PCR não detectado 72 horas antes. Então existe uma série de situações. Quanto voltando à reinfecção eu acho que não é motivo para preocupação. As pessoas estão muito preocupadas como nós já falamos é um evento raro. O que nós temos que continuar é utilizar de sobremaneira a máscara o distanciamento e a higienização frequente das mãos. Precisamos também ter muito cuidado com os tertes que são utilizados. nós não utilizamos tertes rápidos de punção digital para manejo de pacientes com covid-19. Eles não têm nenhum interesse. Por outro lado hoje a Anvisa através do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde eles já estudaram já fizeram análise de 249 tertes rápidos 16 tertes por Elisa 13 tertes por quimiluminescência e 10 tertes por ácido nucleico e 116 tertes foram reprovados. Estes 116 tertes de fabricantes diferentes estavam no mercado brasileiro e aí produziram resultados falsos positivos falsos negativos e que atrapalharam de sobremaneira a questão do manejo do paciente com covid-19. Em relação a um outro problema que a gente se preocupa muito e vamos falar um pouco agora as vacinas nós temos aí uma discussão sobre vacinas tudo é muito vago para nós ainda nós temos várias perguntas que precisam respostas se realmente as vacinas podem prevenir a infecção se não prevenir se elas podem reduzir os sintomas como vai funcionar em idosos e nos imunocomprometidos no Brasil qual ou quais serão as vacinas utilizadas quantas doses a maioria a previsão é de duas doses qual a eficácia e qual a faixa etária nós teremos melhores resultados recentemente esta semana o Ministério da Saúde fez uma reunião com cinco fabricantes com a Faze Biontech com a Janssen com a Moderna com a Indiana Barat e com o Fundo Russo de Investimento Direto e estão conversando e hoje saiu também algum resultado da vacina da Universidade de Oxford da AstraZeneca né que tem uma eficácia que pode variar de 62 a 90% com uma média de 70% isso depende da dose são duas doses mas esta vacina ela tem uma vantagem que ela tem um menor preço e ela é de fácil armazenamento você pode utilizar aí uma geladeira comum e isto é um ponto positivo porque a vacina da Faze que alcançou um índice muito alto de eficácia ela precisa ser conservada numa temperatura de menos 70 graus e nós não temos estrutura no Brasil para armazenar esta vacina curto ou médio espaço de tempo da mesma maneira a vacina da Moderna ela precisa de uma temperatura de menos 20 graus e também há uma dificuldade de nós podermos armazenar esta vacina então a gente precisa apostar nesta vacina de Oxifol da AstraZeneca qualquer uma que tenha qualidade que tenha eficácia que seja segura e nós estamos muito otimistas em relação às vacinas eu acho que essas vacinas obviamente como sempre estarão na rede pública que é o que nós queremos mas nós temos também aí profissionais sérios trabalhando na rede privada com clínicas de vacinação de excelente qualidade e que também terão obviamente as vacinas para ofertar a população essa vacina a Coronavac que está sendo aí negociada com o Instituto Butantan com o governo de São Paulo ela é uma vacina também excelente os resultados até o momento são bons a gente tem que acreditar na empresa a Sinovac Biotec que é a empresa que tem a patente da vacina que está negociando com o Instituto Butantan em São Paulo essa empresa tem 27 anos no mercado e ela essa fabricante da Coronavac foi a primeira a ter o direito a ter autorização para a vacina H1N1 no mundo então o mundo todo utilizou vacina chinesa fabricada pela Coronavac desculpe fabricada pela Sinovac que é a empresa que está produzindo a Coronavac e ela já fez vacina além de H1 para N1 para enterovírus hepatite A hepatite B gripe aviária varicela cachumba então eles têm expertise em vacina e nós temos que entender também que por trás da indústria por trás da fábrica de vacina tem cientistas de altíssimo nível e que não vão colocar seu nome aí numa aventura muitos falam sobre a velocidade das vacinas que a vacina que demorou menos tempo para vir para o mercado foram quatro anos e meio e esta poderá sair em até menos que um ano nós temos que lembrar que tudo mudou que nós evoluímos cientificamente nós temos que lembrar que em 2003 para cá depois da descoberta do genoma nós tivemos um avanço excepcional em todas as áreas da saúde então várias etapas foram puladas hoje e nós temos que acreditar sim na vacina porém hoje apesar de ter mais de 200 vacinas candidatas nós já temos aí nove em fase 3 então nós achamos e o que é mais interessante várias destas empresas já estão com uma quantidade imensa milhares de vacinas produzidas a gente tem que entender que a vacina está pronta ela está sendo testada ela está na fase 3 e eles produziram milhares de vacinas que estão estocadas para que assim que sejam liberadas no FDA e nos Estados Unidos na Anvisa no Brasil poder se iniciar a vacinação há um acordo da Fiocruz com a AstraZeneca e transferência de tecnologia o que permitiria a produção de vacina no Brasil no início de 2021 é o que nós estamos esperando mas o acordo que foi feito prevê a entrega de 15 milhões de doses até dezembro agora e outras 15 milhões até janeiro do próximo ano e isto daria apenas para 15% da população brasileira mas nós sabemos que todos os países estão fazendo o Brasil já fez uma reunião para definir quais são as pessoas que vão ser vacinadas prioritariamente e aí tem os adultos os indivíduos que tem comorbidade e os profissionais de saúde então nós temos que estar otimistas em relação a isto a vacina e eu estou otimista eu acredito nas empresas que estão fabricando a vacina e que o país possa o nosso país possa escolher a melhor ou as melhores vacinas pode ser que no início nós tenhamos várias vacinas sendo utilizadas até para se poder num curto espaço de tempo nós podermos cobrir a maior parte da população brasileira lembrando que não está havendo ainda teste em crianças e no primeiro momento as crianças não serão vacinadas porém lembrar que elas têm um risco menor de infecção e de gravidade nós vamos começar a responder agora as perguntas de quem previamente mandou e depois as perguntas que foram feitas agora se nós não conseguirmos responder todas vocês podem mandar no instagram que nós responderemos todas as perguntas esta é a finalidade da live então a primeira pergunta é da belatriz pedreira ela pergunta aumentou os casos por causa da aglomeração sem máscaras com certeza aumentaram os casos sim isso foi evidente tanto nós podemos perceber isso no aumento de internação hospitalar no aumento de atendimento nos planos de saúde e nas unidades públicas a Sandra Danim com quanto tempo pode ser feito o exame de sorologia depois da doença Sandra não menos que 20 dias a partir do 20º dia você pode fazer o exame sorológico a Denise Queiroz gostaria de saber se é possível a reincidência quer dizer a reinfecção mesmo tendo gerado anticorpos contra o vírus sim isso é possível hoje a gente ter IgG não significa imunidade a gente não sabe se essa IgG é neutralizante então nós não temos ainda no mercado tertes comerciais para pesquisar anticorpos neutralizantes isso só em laboratório de pesquisa então aí é importante o tertes que você utiliza provavelmente os tertes que utilizam a proteína spike podem estar mais podem não estão mais relacionados com anticorpos neutralizantes mas nós não podemos medir isto a Camila Ascioli podemos afirmar que mesmo sem mutação do vírus pode haver reinfecção Camila a condição para a gente confirmar uma reinfecção é o contrário é que o vírus tenha tido uma mutação a Juflora você acredita em reinfecção em alguém com anticorpos sim acabamos de explicar o paciente o primeiro paciente que foi detectado a reinfecção lá em Hong Kong ele tinha anticorpos e ele fez uma reinfecção Suane Barcelos já tem casos comprovados de reinfecção em Belém eu não conheço nenhum caso comprovado mas tem alguns casos que os colegas suspeitam de reinfecção mas comprovadamente nós não temos Emmanuel Guardião em caso de reinfecções e de reinfecção os sintomas podem ser mais fortes nós não temos ainda como nós temos 26 casos nós não temos ainda exata compreensão a gente acredita ao contrário a gente acredita que seja uma forma mais branda porque o organismo já foi exposto ao vírus e que a resposta nossa celular ela seja mais rápida mais eficiente nós estamos acreditando que possa ter uma menor gravidade menor sintomas a Beatriz posso ter tido Covid e o PCR a IgG e a IgM está negativo depois de dois meses sim nós temos pacientes em Belém que tiveram RT-PCR detectado que tiveram tomografia sugestiva que tiveram todos os sintomas da Covid e passados 90 dias a sorologia deles é negativa eles não tiveram testes positivos a Meire Feijó por que casais que dormem juntos um deles pega Covid e o outro não Meire eu aí poderia até extrapolar também para vários profissionais de saúde linha de frente enfermeiros técnicos de enfermagem médicos biomédicos farmacêuticos terapeutas ocupacionais fisioterapeutas estão na linha de frente atendendo pacientes todos os dias e não tiveram infecção a gente acredita na imunidade cruzada a gente acredita que esses pacientes já foram infectados pelo coronavírus qualquer deles pode ter sido a CEPA OC43 ou outra qualquer desses coronavírus e ele ter feito então já ter uma memória imunológica e as células T desses pacientes impedem que eles adoeçam essa pode ser uma explicação Adriana Mota meu filho está há 20 dias em isolamento mas com IgM reagente ainda está transmitindo eu diria não ele não precisa ficar em isolamento o isolamento deveria ser apenas de 10 dias nós não utilizamos tertes sorológico para dar alta para o paciente para a saída do isolamento a Iracema Patrício você tem acompanhado a titulação de IGG algum caso realmente negativou sim 30,4% dos pacientes que nós analisamos desapareceu a IgM com 90 dias Ana Cláudia Ana Cláudia Monteiro apenas coriza e dor no corpo sem febre precisa ir ao médico eu diria que em pandemia qualquer sintoma sugestivo deve não só ir ao médico como fazer o teste para detectar ou não a doença a Malu Alcântara a vitamina D ajuda a evitar a doença ou a gravidade nós não temos plena convicção disto mas a maioria dos pesquisadores recomendam que a gente utilize vitamina D e que mantenha no nível ideal lembrando que muitos pacientes como estão usando sem prescrição médica nós temos encontrado no laboratório uma taxa elevada de vitamina D que pode levar a intoxicação então os pacientes devem ter cuidado com isto Ana Fernandes quem já teve covid pode ser infectado novamente ser assintomático e transmitir sim pode acontecer isto sim as perguntas de hoje o teste de antígeno é um bom teste sim ele é um bom teste é um teste que sai resultado em 15 minutos ele positivo é confiável mas ele tem uma menor sensibilidade mas como eu falei como nós precisamos de rapidez e esta é a finalidade numa pandemia a gente ter resultados rápidos eu digo que é um bom teste meu esposo teve covid em maio e até agora apresenta a IgM reagente porque não se preocupe com essa IgM em alguns pacientes a IgM pode permanecer dois, três meses e não tem nenhum significado não significa dizer que está transmitindo apenas que o paciente foi infectado e produziu anticorpos não tem nenhum problema quando adianta fazer o IgG depois de quanto tempo de ter tido covid eu recomendo 19º 20º dia após o diagnóstico da covid você deve fazer um IgG eu fiz o PCR e deu não reagente pode ser um falso positivo é um falso negativo no caso porque ele deu não reagente qual o exame mais preciso para saber se a pessoa tem anticorpos nós utilizamos dois sorologia exclusivamente para IgG ou sorologia para anticorpos totais após o 20º dia o terte molecular tem que ser agendado sim ele é agendado mas é feito no mesmo dia com resultados rápido com o resultado IgM e IgG reagente após quanto tempo posso considerar que não estou transmitindo nós não utilizamos IgM e IgG para medir infectividade ou transmissão a IgM pode ficar reagente por até dois três meses ou mais em alguns pacientes a maioria some logo 20 30 dias mas alguns pacientes ficam com essa IgM isso não significa transmissão após o décimo dia de isolamento você está liberado independente de resultado de IgM repetir a questão sobre neutrófilo e linfócito no hemograma nós podemos fazer a relação neutrófilo e linfócito é dividir o número de neutrófilo pelo linfócito e de acordo com o resultado você terá maior ou menor probabilidade de ter um risco inflamatório menor que 1,5 risco baixo entre 1,5 e 3 risco médio maior que 3 é um risco inflamatório alto então é a relação neutrófilo linfócito lembrar também que nós temos uma série de exames dependendo do que o paciente necessitar isso é de indicação médica o tértice importante de coagulação o tempo de protrombina tempo de trombopartina parcial ativado dosagem de fibrinogênio o dedímero é super importante porque também é um fator de gravidade então eles podem e devem ser solicitados nós podemos estar verificando o rim desse paciente aí ureia e creatinina fazer um rastreamento do fígado e aí nós podemos fazer ALT e AST antigo TGP e TGO então nós podemos utilizar uma série de exames de laboratório sempre com acompanhamento médico para que a gente possa fazer o melhor manejo do paciente nós já aprendemos muito de covid-19 porém temos muito a aprender temos muitas lacunas e é por isso que diariamente eu publico no meu instagram arroba bichara davi as novidades que estão saindo sobre covid-19 nós estamos caminhando para o final da nossa live ela vai ficar salva eu gostaria de mandar um abraço para os meus colegas do laboratório Amaral Costa aos queridos Alberto e Isabela Amaral que são os proprietários do Amaral Costa medicina diagnóstica juntamente com doutor Carlos Alberto e como sempre agradecer a minha assessoria científica a Cleia Bichara a minha assessoria técnica a Carla Bichara que em todas as lives tem trabalhado muito e não poderia esquecer da Brenna que é responsável pelo marketing do laboratório que tem proporcionado que a gente faça essas lives trazendo informações de qualidade e em breve nós estaremos voltando com as novidades sobre vacina e talvez uma live sobre esses exames para acompanhamento do paciente que está com Covid-19 gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram meus colegas biomédicos médicos farmacêuticos que tem de sobremaneira prestigiado todos os nossos eventos e as pessoas que atenderam mesmo a live que são as pessoas leigas que não são da área da saúde e que queriam tirar suas dúvidas e a gente vai continuar no Instagram no Bichara arroba Bichara Davi respondendo a outros questionamentos que não poderam ser feitos por aqui então boa noite muito obrigado pela atenção e vai ficar salva a live quem quiser depois mandar para algum colega estará aí no 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 IGTV do Lab Amaral Costa grande abraço a todos Amaral Costa